que nem engenharia teve. Eu vi que provocou uma discussão grande aí essa questão. Eu acho que é... Aí eu até pergunto... Aí toca no corporativismo um pouquinho. Aí eu pergunto aí, o CONF e o CREA, como é que fica nisso aí? Eu não sei. É. Bom. Se você tem um determinado currículo na faculdade, você tem a carteira do CREA, você está habilitado. Não existe nenhuma normativa restritiva do que você pode fazer na engenharia ou não. Eu posso fazer um cálculo estrutural de um prédio, mas eu não me meto a fazer porque eu não sei nada disso. Meu prédio é capaz de cair. Está certo? Então, eu acho que é uma questão de consciência profissional. Agora, o que as associações devem zelar pela boa prática profissional, não há dúvida nenhuma. O que o Clube de Engenharia está fazendo aqui agora? Exatamente dando consciência de que boas práticas profissionais precisam ser implantadas e nós estamos aqui debruçados sobre o problema de um insucesso e tentando aprender com ele. O único caminho é esse. Você quer fazer um comentário? Por favor, chega aqui no microfone. Não pode falar fora do microfone. Não deixe de falar em prevenção. Deixa eu dizer uma coisa. Daqui a pouco vão criar a auto-vistoria das empresas. O síndico, o dono da empresa, vai fazer a auto-vistoria e ninguém vai fiscalizar. Quer dizer, uma comissão que é formada por técnicos, não por políticos, por pessoas que, técnicos que escrevam, escrevam, desenhem, façam esse negócio e estudem geologia, que a gente estudava no curso de Engenharia Civil. Não precisava nem ser doutor. Era uma série de professores, está certo? E você estudava geologia a fundo com o Otto, não me lembro não, Otto Leonardo, está certo? Você estudava, você tinha um engenheiro que dava química, que dava química de petróleo no curso civil. E no curso mecânico você dava metalurgia, dava engenharia química, etc. E não tinha uma super especialização imitando uma coisa que tinha sido superada nos Estados Unidos, já que a gente estava voltando para a engenharia holística, que a nossa escola antigamente era uma escola alemã e francesa, que era uma escola holística. De repente, quando passamos para a parte de industrialização, começamos a imitar uma coisa que os americanos já tinham liberado. Então você tem engenheiro de petróleo, de alho e óleo, disso aqui, não sei o quê, de coisas que são genéricas que todo cara tinha que fazer. Num curso de seis anos ou de cinco anos, tinha que fazer isso. Não precisa fazer doutorado, nem coisa lá fora, não sei o quê. É só isso que eu queria dizer, porque eu acho muito importante. Muito obrigada. Na situação de hoje, eu acho que o mais prático é a comunidade, a população, do entorno da barragem, se organizar e exigir os laudos de contratar um consultor. Já vi vários casos desses. A comunidade que se sentiu afetada contratou um consultor para ir editar, para chegar e cobrar. Isso no Estado de Minas, a renda, a arrecadação do Estado de Minas depende da mineração. A economia da cidade de Mariana depende da mineração. Quando aconteceu o acidente, a primeira declaração do prefeito de Mariana foi dizer que se fechasse essa marca, eu tinha que fechar a prefeitura, porque não ia ter dinheiro para funcionar. Então, o poder de pressão das comunidades fica muito enfraquecido quando toda economia local depende dessa empresa e dessa atividade econômica. Mas será que o poder de fazer direito? Sim, há jeito de fazer direito, mas talvez deixar essa responsabilidade para as comunidades, que são menos providas de qualificação e tudo mais, quando, por exemplo, os próprios conselhos de engenharia têm um poder de pressão talvez maior do que uma comunidade como o Bento Rodrigues, com 600 habitantes, rurais, sem curso superior. Não há dúvida. Não é a comunidade de Bento Rodrigues que vai ter essa capacidade de... Vamos contratar um consultor para ver o que está acontecendo. Mas isso... É... Não existe. Pois é, mas eu acho que toda comunidade tem lideranças, não é isso? Então, eu acho que as lideranças comunitárias têm que se mobilizar para esse tipo de atitude, porque, afinal de contas, elas têm que defender esse lado também. Sônia, na verdade, são dois depoimentos. As nossas associações têm estado presentes em desastres. A BMS teve uma primeira iniciativa durante o Ocidente de Santa Catarina, de mobilizar profissionais para estar presentes, apoiando nesses desastres. A BGE esteve presente em Rio Largo. A BMS, novamente, junto com a BGE, Geologia e Engenharia, esteve presente em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. E o CBDB esteve presente no evento da Samarco. Quer dizer, foram destacados dois profissionais, dois diretores do CBDB, eu fui um deles, o colega Magalhães e Carlos Aguiar. Nós, lá dentro, procuramos captar as informações dos atores envolvidos, entendeu? Quer dizer, para passar essas informações o mais cristalino possível para a comunidade técnica. Isso foi feito através do nosso site. E ter uma interlocução boa, inclusive, com esses atores, inclusive, até alguns mantendo até contatos a Samarco, algumas informações para poder levar o conhecimento da comunidade técnica. E isso para evitar especulações. E esse trabalho tem sido desenvolvido pelo Comitê Brasileiro de Barragem, por exemplo, com outras associações. Agora, com relação à responsabilidade, o que se exige é a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Então, cada profissional envolvido tem que demonstrar que tem ART, o que é um documento no meio do caminho. Porque, na Bahia, por exemplo, pede o CAT. O CAT é o certificado de acervo técnico. Ou seja, o ART finalizou o trabalho, o CAT é o mais importante na Bahia, o CAT. Esse é um instrumento de comprovação, é a ART. Obrigado. Vamos lá. Ó, temos mais dez minutos, tem várias perguntas aqui. Vamos tentar, eu vou tentar juntar essas perguntas aqui e fazer... Bom, é adequado o método de LOW para reforço com geotéstil no aterro de solos moles? Essa é uma pergunta bem técnica. Essa pergunta foi do Mário Sérgio Bandeira. Aqui, pergunta de Nilson Frota. Eu não entendi. Da Divisão Técnica de Recursos Hídricos e Saneamento. E tem várias perguntas que vão nessa linha. Também a do Carlos Henrique Medeiro, eu acho, CBDB. Que é, os tremores registrados na região, eles são realmente importantes na ocorrência desse desastre? Eu vi notícias de que os tremores são frequentes e que são tremores muito pequenos e que a própria atividade mineradora provoca alguns tremores. Então, até que ponto os sismos estão envolvidos nisso, na sua opinião? Olha, quando eu ouvi a magnitude de 2.4, falei, bom, isso é muito pequeno. Mas eu entrei em contato com o pessoal sismológico da USP, que eu tenho conhecido lá, que eu troquei informações. Na época, eu estava estudando a ruptura da Herculano. A ruptura da Herculano, houve um momento em que tentou-se explicar pela ocorrência de sismos. Mas depois desistiu, porque nem sismo houve no dia da ruptura. Mas, por conta disso, eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal do Centro Sismológico da USP. Então, eu enviei um e-mail e eles passaram a me fornecer informações sobre isso. Embora o sismo tenha pequena magnitude, tinha algumas características que podem aproximá-los de uma situação de risco para uma barragem. Que são as seguintes. Primeiro, foram 10 sismos no mesmo dia. 6 antes da ruptura. Os de maior magnitude não foram os próximos da ruptura, foram 2 horas antes. Mas, antes da ruptura, tiveram 2 sismos, espaçados de 3 minutos entre eles. Eles me mandaram todos os gráficos das ondas sismicas e eu fiquei impressionado com a quantidade de ciclos e com a alta frequência. E, discutindo com o pessoal lá da USP, eles me disseram, olha, o epicentro certamente está no local da barragem. Porque todos os rastreamentos que eles fizeram, a malha é muito rarefeita, não dá para dar precisão. Então, ele deu precisão de mais ou menos 5 quilômetros, 10 quilômetros do epicentro. Mas, dos 6 sismos, sempre no mesmo ponto. Agora, segundo ele, se o hipocentro estiver próximo da superfície, a aceleração do solo pode crescer muito. E, tem um gráfico que você vê lá, a parte de 20 quilômetros de profundidade até 1 quilômetro de profundidade, você aumenta a aceleração de mil vezes. Então, se ocorreu um sismo com o hipocentro próximo da superfície, pode ter sido uma solicitação dinâmica severa. Uma barragem para montante rompe com isso? Se o controle da água estiver bem feito, não rompe. Porque areia sem água não liquefaz. Isso aí a gente sabe. Então, o que aconteceu lá dentro da barragem? É preciso saber. Que posição estava o nível d'água? O que marcava os piezômetros? Que compacidade estava a areia? O dique que estava apoiado em cima de rejeitos, como é que estava o nível d'água lá dentro? E saber se aquele sismo pode ter sido a gota d'água que detonou um gatilho com o morro? Ou seja, o sismo sozinho? Poderia não ser. Porém, o que eu queria dizer é, primeiro, o sismo não foi tão fraco quanto a magnitude disso. Se você olhar as ondas, você vai ver que pode ter sido uma solicitação severa. Mas eles só deflagram o processo que já vem acontecendo. Se você tiver uma areia que não está saturada, mas está quase saturada, o sismo pode aumentar a poropressão. E ciclos seguidos, ao invés de aumentar e dissipar, aumentar e dissipar, quando vai dissipar, vem outro, vem outro, vem outro. Então, eu não descarto a possibilidade de ter tido influência do sismo na ruptura da Samar. Mas eu não tenho os dados, eu não posso opinar, eu posso especular. Tudo que eu falei aqui é especulação, embora especulação de quem está lendo esse negócio todo dia. O sismo pode ter sido induzido pela própria barragem? No caso, lá não foi. O espectro e as estatísticas mostraram que o sismo já existiu. Aliás, eu fiquei espantado de ver o registro sismológico lá da USP sobre aquela região de Minas Gerais. Tem sismo todo dia. Atividade mineradora, pode ser um deflagrador? Chegar num ponto crítico? Não, a detonação gera, mas a propagação é muito curta. Você não... É, pode ser. Olha, tem várias barragens lá, que estão há muito tempo, e tem umas quatro cavas detonando todo dia. Era para essas barragens, tudo tem de embora, está certo? Tem duas pilhas feitas para montante lá, que estão estáveis, totalmente estáveis. Não tem uma gota d'água dentro da areia dela. As poropressões medidas são zero há muitos anos. São pilhas de rejeito arenoso construídas para montante. Tudo isso está lá disponível. Acho que no momento que for discutir o efeito de cada fator desse, tem que aplicar também a outras estruturas que foram submetidas aos mesmos esforços e se comportaram bem. Então, tem algo que precisa ser estudado lá. Chegou uma pergunta aqui do Roberto Bastos Guimarães, da Universidade Federal da Bahia, que está acompanhando pela internet. Ele diz... Eu vou ler a íntegra. Fala, sim, segurança de barragens, mas e a segurança da população? Sabemos que há duas barragens. Aí ele diz, um dique é uma barragem, no caso de Germano, que ainda corre risco de romper. Os reforços somente ficarão prontos em mais de 60 dias. Por que o plano de contingência não está sendo divulgado? Vai se esperar ele encerrar para então entregar a defesa civil? E se romper antes? Por que não é chamada a defesa civil para trabalhar junto com o que estão elaborando o plano para já ir investigando soluções? Foi dado um exemplo de que a ruptura de Mariana poderia ter um desvio da lama para um vale. Volto à pergunta. Por que não está havendo uma preparação para minimização de possíveis danos? Isso é urgente, pois tudo indica que o risco não acabou. Acho que só a Samarco pode responder essas perguntas. Quem sabe a gente encaminha. Pergunta? Eu acho que sim. É o caso de... Do mesmo jeito que eu estava sugerindo ao Erton que o Comitê Brasileiro faça um contato e tente integrar com a Samarco no acompanhamento das investigações, eu acho que o Clube de Engenharia pode encaminhar essas perguntas todas para a direção da Samarco. Eu suponho que eles devam ter o maior interesse em receber isso e responder. Porque ele tem um site que todo dia é alimentado, você entra no site da Samarco e tem notícias sobre a ruptura, sobre as ações emergenciais, o pessoal que está desabrigado, tudo isso é diariamente renovado, as notícias. Eu entro lá para saber. E o envio formal do Clube de Engenharia provavelmente vai ser recebido diferente. É, eu acho que com a autoridade de uma entidade que é respeitada no Brasil todo. Pergunta de Paulo Pena de Moraes, VBP Engenharia. Parece oportuno considerar na revisão do Código de Mineração que está em curso no momento a redução na calção que está sendo considerada para o fechamento das minas. no caso do minerador utilizar nova tecnologia de deságua e do rejeito apresentado pelo Joaquim. Isso daria um incentivo à adoção dessa prática? Isso é mais um comentário do que uma pergunta, não é? O Ibram já cogitou de classificar as empresas de mineração segundo a qualidade da governança de segurança de barragem que ele tem. De modo a ter um selo de conformidade, por exemplo. Isso acontece efetivamente nos prêmios de seguro. Vou contar rapidinho um caso. Eu estava uma vez inspecionando barragem em Porto Trombetas. Me pediram para prestar informações a uma seguradora que estava lá inspecionando porque estava na época de renovar a polis de seguro. Aí o técnico da seguradora me perguntou como que era controlada a barragem. Falei, não, tem aqui, tem os pios ônibus, são lidos semanalmente, todo mês faz um relatório, analisa, etc. Fiz lá uma exposição para ele. Passado algum tempo, o funcionário da mineração me ligou dizendo que como a barragem ficava muito próximo de toda a instalação de beneficiamento e todo o potencial dano muito valioso, a informação de que a barragem tinha um bom controle e uma boa avaliação reduziu em 70 mil dólares o preço do seguro por ano. Aí eu perguntei, você sabe quanto custaram os pios ônibus para colocar? 30 mil dólares. Então você imagina que mitigar um risco é tão barato, você pega o dinheiro de volta. É mais ou menos o espírito que o Paulo Moraes está colocando aí, que se você utilizar um processo que reduz risco, certamente a pós-seguro vai ficar mais barata. Saiu uma publicação de uma informação, inclusive, de que a Bradesco Seguros, que segurava a barragem do fundão, no ano passado não quis renovar com a Samarco, que contratou o seguro com outra empresa. Não sei, não fui eu pessoalmente checar essa informação, mas foi publicada no Jornal de Circulação Nacional. Pergunta do Júlio César Bizarreta Ortega. Qual foi a estrutura da barragem até 2012? Pode explicar as estruturas e tipos de drenos e filtros utilizados? E os sistemas de monitoramento do bom funcionamento das mesmas? Já está quase no finzinho, já estamos estourando, mas essa é a última pergunta. A pergunta é do Júlio César Bizarreta Ortega, da PUC do Rio. Ele diz o seguinte, qual foi a estrutura da barragem até 2012? Pode explicar as estruturas e tipos de drenos e filtros utilizados? Nesse período, né? E os sistemas de monitoramento do bom funcionamento dos mesmos? Era uma barragem permeável, que tinha um tapete drenante de brita, que avançava 120 metros para dentro, e o rejeito era disposto sobre isso. A água, então, desce para o tapete e sai pela drenagem. Com controle monitorado das vazões dos drenos, com piezômetros medindo a pressão no tapete. Esse era o esquema de drenagem. Depois do acidente, a gente ouviu muito o pessoal lá dessa marca, falar, ah, nós estamos monitorando com radar, com infravermelho, estamos... Isso, numa barragem, no dia a dia, é um investimento, digamos assim, de mitigação importante? Eu acredito que o radar seja para detectar movimento de escorregamento de uma estrutura que você está desconfiando dela. Então, para você avisar... Mas, no dia a dia, não é uma coisa necessária. Eu acho que o radar tem esse objetivo. Detectar movimentos que possam servir de alarme a quem tiver. Mas, é uma informação que eu posso dizer, porque ela veio a mim de maneira pública, sem problema. Todas as ações que essa marca está fazendo de reforço dos drenos, ela está fazendo com tratores de controle remoto, não tem pessoas, não tem operadores. Então, mas os radares fazem parte de um esquema de monitoramento e alarme de deslocamento. Numa barragem normal, você utiliza, mas sem muita utilidade. É muito utilizado em cavas de mina, porque a cava você trabalha com...